Olá, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos à nossa A Lenda dos Campeões! E galera, segunda temporada aqui, episódio, se não me engano, 30, né cara? Chegamos no nosso 30º episódio e olha só que legal! Sem falar que teve episódios aí, semanas na verdade, que a gente tinha duas semanas durante toda essa série que não tivemos, né, A Lenda dos Campeões, pro final de ano, tá viajando e tudo mais, né? Bom, galera, se... Tem um bicho vermelho ali, mano... Peraí que tem um bicho vermelho ali, tem um boss aqui, velho! Galera, no último episódio a gente conseguiu, finalmente, que nosso A-Tier se transformasse no Dragonite, tá? E exatamente é um boss! E galera, tem gente falando... Ai, que mancada, que zoeira com o A-Tier! Mas por que, cara? O que que tem? Eu não tô entendendo, a gente tá fazendo uma homenagem pro cara aqui, velho! Tudo bem, ironia, vocês não entenderem, eu entendo! Mas, pô, nenhuma homenagem vocês entendem! Vamos lá, então... Não, por que eu mandei o A-Tier? Não faz sentido eu ter mandado o A-Tier! Tudo bem, A-Tier, manda ver aí... Olha só, ele defendeu... Defendeu e já foi! Ganhamos o Nightmare! Boa, Dragon Rage! Tô terceiro Dragon Rage que a gente pega! E aqui o Shadow Ball! Gostei! Ah, o que que é isso aqui? Farpa Grudenta, não sei o que as vezes faz não! E a Gema Psíquica! Tá legal, tá legal e tá tudo ótimo! Bom, galera, vocês viram ali logo no início do vídeo que... Eu tô com minha equipe aqui... Inteira! Vamos guardar aqui o nosso Winston, porque o nosso Winston não precisamos mais dele! E você se lembra que eu tinha pego uma Nidorina Fêmea? Então, né? Só que ela é a Shine! Então vamos dar uma olhada nela, né, cara? Até hoje a gente não viu ela! Olha só! Olha essa delícia! A Shine aí, ó! Nidorina, né? Shinezinha! Deixa eu ver a natureza dela! Ela é tímida! Então, olha só, cara! Favorece a velocidade! Então a gente pode fazer... Só que ela, geralmente, ela é física, né? Ela tem uns ataques físicos, se eu não me engano! Então, é meio ruim isso aqui! Deixa eu... Vamos ver o Dito! Que a gente capturou e já já a gente vai pra intro! Calma que eu não esqueci a intro, não, filho! Você tá achando que eu esqueci a intro, não! Não esqueci, não, filho! Dito! Sai daí! Sai daí, mele... Ô... Amoeba! Vamos lá! Aí! O 2 ali bugou! Olha isso, cara! Legal! E ele é gigante, né? Pelo que eu tô vendo aqui! Vamos dar uma olhada nele! A natureza dele é cereals! Ou seja... Né? Favorece a desfavorece nada! Tá bom, então! Pode ser! Vamos ver o IV dele, né? Porque... Opa! O microfone caindo! A gente tem que ver... Né? Porque a gente vai usar ele bastante ainda pra brides! Nossa! Nossa! Dito! Amoeba! Essa aqui é a verdadeira amoeba, cara! Essa aqui eu vou colocar... A gente tem a amoeba red! Amoeba... Ruim! Tadinha! Tô pôs só o nome de amoeba, amoeba! Pronto! Tá legal! Dito do céu! Tu é bem porquinho, mas tudo bem! Deixa eu ser aqui! Tá! O nosso Winston já foi! E, galera! Então nós temos uma vaga na nossa equipe! Tá? Lembrando que... Eu falei pra vocês que eu quero ter um Gengar! Eu quero ter uma Lakazan no time ainda! Porque pra grande liga, no final da série, Nós poderemos levar oito ou dez Pokémons! Tudo bem que na batalha são seis! Só que em cada round, em cada oponente, Você pode formar um... Pegar os seus oito ou dez e formar uma equipe de seis! Tá? Então vai rolar isso aí! Mas eu acho que são só apenas oito! Acho que dez são demais Pokémons! Entendeu? Então, galera! A gente tem um liberado aqui! Porque a gente não tem nenhum Gengar! Temos um Gestre aqui, mas a gente tem que brindar! Não temos nenhum Abra, né? Pra... Pronto aqui também! E também, galera! O que vocês estavam me pedindo bastante, velho? Seguinte! Vocês estavam me pedindo? Alguns Pokémons, né? Antes de lançar essa nova... Nessa nova expansão aí, na sua atualização, Tinha uns Pokémons novos, como o Miliotic, o Febas lá e tal! Então, cara! Eu tô pensando em a gente ir no Febas! Sacou? Então o que vocês acham? Coloquem no comentário o que vocês acham! É óbvio, cara! Hoje é a véspera de Ano Novo! Já desejo aí um Feliz Ano Novo pra cada um de vocês! E a gente tem um presente de Ano Novo, de final de ano, Esperando no segundo andar da minha casa! Com três itens que eu pedi pro Papai Noel! O Papai Noel entregou essa semana, depois do Natal! Ela tava meio atrasada aqui! Pra todo mundo da série! Então, podem esperar aí que nesses próximos dias, ou até hoje mesmo, Vários Youtubers da série vão estar gravando os presentes que eles ganharam, tá bom? Então, galera! Agora sim! Vamos pra intro! E vamos atrás de Pokémons novos pra gente aí, galera! Vamos lá! Legal, galera! Então, é o seguinte! Já que essa também é a última lenda, né? Dos campeões do ano, galera! Vamos nessa, galera! Vamos bater 20 mil likes aí! Faz tempo que a gente não tá batendo! Entendeu? Vamos nessa! E tá aí, ó! Feliz Ano Novo! Tem três itens aqui que eu pedi pra Papai Noel! Vocês podem ver um aqui! Tem um outro aqui! Rapaz, eram três! Cadê o outro? Aê, tá três! Esfera de Vida! Ou seja, Live Orb! Pedi aqui o Chess... Nossa! Ter ficado em português foi uma porcaria, né? Coil, Starf, alguma coisa assim! E é o Prism Scale, tá? Então tá aqui! Isso aqui, galera, é pra evoluir o Febas! Tá? Pra Milotic! Então isso é top! Ok? Ah, isso aqui a gente ganhou no primeiro ginásio, só que esse item, ele desgasta! Ele vai pro imã! Entendeu? Então como ele não crafita, eu falei, ah, velho, não vou arriscar achar só com outro boss! Então eu vou pedir aí de Natal, de final de ano! E o Live Orb! Que, pô, né? É super importante aí pra alguns pokémons que a gente vai chegar a utilizar, entendeu? Então valeu, velho! É nóis! Presentaço aqui! Então já vou colocar aqui... Ahn... Vou colocar aqui mesmo... Cadê o Prism Scale? Acho que eu vou colocar aqui em cima... Isso não vai caber não, mano, mas... Tá, vou colocar aqui embaixo e Live Orb junto com uma Orb... Orb não, a gente tem... Cara, outra coisa, a gente ganhou uma estrela, né? A gente ganhou uma estrela do Nether. E a gente tem uma esfera aqui, ó. Então a gente consegue fazer uma outra Live Orb. Drops de mobs. Deve estar aqui. Boa. Então deixa eu fazer lá embaixo já, galera. Então a gente tem duas Live Orb, velho. Duas, sabe? Já pensou nessa lindeza? Ahn... Cadê? Tá aqui. Vamos ver se... Não! Não é pra curar os pokémons, não, fio! Ai, galera. Galera, eu tô muito curioso pra ver os outros participantes. Coloca no comentário quem já tiver soltado o vídeo. Eu tô muito curioso pra saber os presentes que cada um pediram, né? E tudo mais. Então não se esqueça, o canal de todo mundo está na descrição do vídeo, né? E é claro, tem gente que falou que ia vir e não veio pra série, né? Como o Casio aí, o DJ e outros que meio que largaram o meio do caminho. E outros que estão meio sem... Tipo, muito tempo sem gravar. Mas alguns são por causa da viagem, como é o caso do Texudão. Ahn... Tá, a gente tem uma Psíquica aqui. Uma Gema. Então tá massa. A gente já tem todas essas aqui. Aí de inseto, de fogo, fantasma, terra, dragão. Psíquica. Boa! Bom, galera. Agora a gente vai lá. Opa, peraí, peraí, peraí. Ainda tem itens aqui. Eu não sei pra que serve esse item aqui. O Pixelmum, mas eu vou colocar aqui. Eu acho que tá o restante. Tá ok. Bom, galera. Olha só também. Lembrando que a partir do sexto ginásio, nós podemos ir atrás dos lendários. Então eu tô com uma Orbe aqui do Articuno, que faltam 133 Pokémons pra eu derrotar. E aí, sim, eu consegui usar essa linda maravilhosa, entendeu? Peraí que eu já volto. Tá bugado aqui. Beleza. Aí. Eitir! Vamos nessa. Nossa, velho. É difícil de voar com Eitir aqui. Meu Deus, como é muito difícil. Eu vou ter que voar desse jeito. Tá. Aonde que fica o Febas, galera? Que aí é o que a gente vai tentar capturar hoje. O Febas, ele fica no... Como se chama? Nicaro. Ele fica durante o dia. É difícil que tá anoitecendo. Complicou? Complicou. Tem que esperar amanhecer. Eu vou esperar. Mas, enfim. Ele fica no Pântano. No mesmo lugar onde a gente captura os Gligars. Ok? Então, velho. Vou ficar aqui. Vou esperar amanhecer. Óbvio que eu não vou ficar mostrando. E amanhecer. Porque senão ele vai ficar um mau tempão. Ele aparece só de dia. Bem nas arguinhas. Então é nas arguinhas que a gente vai procurar ele. Beleza? Então, já voltamos aí, seu Steel Chocão. Tá. Enquanto, na verdade... Pera. Pera. Parou tudo. Enquanto, né? A gente faz essa delícia. Segui. Assim é melhor, né? Pera. Eu vou ficar segurando aqui nas antenas e doente. Isso aqui é sacanagem, entendeu? Olha isso, mano. Beleza. Então, galera. O que acontece? Eu vou ter alguns Pokémons que eu irei fazer de secundário. Não que eu irei levar pra Liga. Por exemplo, o Miliotic. Eu não acho ele um Pokémon forte. É um Pokémon legal. Mas não é um Pokémon forte. A gente pode fazer ele com os status mais legais e tal. Mas ainda assim, pra uma Liga, eu acho meio complicado, entendeu? Então, vocês podem deixar no comentário Pokémons que vocês gostariam que eu levasse pra Liga. Além do que eu já falei que eu vou levar, tá? Mas, por favor, Pokémons fortes. Não Pokémons favoritos, tá? Porque quando eu fazia isso, a galera me xingava, entendeu? Então, agora que... Agora, fio. Eu sou mercenário, entendeu? Só que é Pokémon forte. Você tem a delícia aqui. Então, galera. Coloca no comentário. Então, pra nossa série. Pelo menos aqui no canal. Fica mais dinâmica. Eu também posso ir atrás de outros Pokémons, entendeu? Que não... Pode ser que eu não leve pra Liga, entendeu? Igual é o Miliotic. Mas são Pokémons que vocês gostariam de ver. Então, coloque também no comentário. É, é isso. Coloca no comentário Pokémons que vocês gostariam de ver. Que eu não preciso levar pra Liga. E Pokémons que vocês gostariam que eu levasse pra Liga. Tá certo? Bom, tem um Zubat ali que eu tô... Um Zubat que eu tô olhando aqui. Aquele Zubat tem uma corzinha diferente. Não é verdade? Provavelmente ele é um boss. Ô, Echir, ele é um boss? Echir. Me ajuda a ver, Echir. Exatamente. Ele é um boss. Então, vamos lá. Ah, cara. Esses Pokémons voados. Ficou difícil demais. Vamos ver. Olha isso! Peraí, eu vou conseguir. Vai, 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 vai. Ai, que porcaria. Peraí, velho. Peraí. Galera, não é possível, né? Nessa distância aqui, porque ele vai chegar aqui. Ele tá desviando. Ele tá parado ali. Cara, como tá difícil acertar esses bosses Zubats. Aí, tá vindo. Mano, aqui não tem erro, né, velho? Pô, aqui não tem erro. Aí, boa. Vamos lá. Me dá uma Master Ball. Me dá uma Master Ball de final de ano. Na moral, Papai Noel, venha. Papai Noel, deixa eu ver. Veio. Nossa, não veio não, mas veio um monte de coisa. Citrus. Lentes de escopo. Se tiver alguma... Hiperbinha é legal. Squash, não sei. Fruta de gallo, né? O galloberry. E o revive. Lentes de escopo. Eu não faço ideia que seja isso. Tá, parou tudo. Que, aproveitando, acho que tem outro boss ali. Ah, dessa vez um Golbat vermelho. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Exato. Eita. Exatamente, vai. Não, mano. Não, mano. Certo aí, fio. Aí, boa. Vamos lá. Rock Slide. Mano, eu não entendo, cara. Ele tá sofrendo muito com ataques, tipo... É sério, galera. A Terno tá sofrendo muito com ataques voadores. Ele não tem fraqueza contra um voador, miserento. Poxa. Ah, mas ela tirou até do crocodilo da costa, na verdade. Meu Deus. Plank e tal. Rage. Olha só, o elmo rochoso, né? O Rock Elm. Legal. Petsha. E ok. Tá. Enfim, cara. Vamos nessa, vai. Vamos continuar nessa... Sai, Mr. Mime. Não quero. Monster Mime. Ok, vamos. Vamos esperar amanhã se eu aparecer outro boss. Que, na verdade, já tô... Mano, eu tô dropando o boss aqui. Tá rodo. Meu Deus. Vai lotar aqui. Deixa eu ver. Aquele Pokémon aqui é Dark, não é? Eu não lembro se Viper. Eu sempre esqueço. Ele é um Pokémon normal. Galera, o que não... Na verdade, o que eu não for usar, eu já vou tirar aqui, ó. Rage, Squash. Eu não sei se é bom o Squash. Ah... Ah, o que eu não vou usar? Se não, eu também não vou usar. Hyper Beam. Vamos ver. Vai lá, Dragão. Oi, Tier. Manda ver, velho. Usa um... Wing Attack aí. Bolado. Vamos lá, garoto. Vai lá. Isso. É, a batalha com o Sofão é pra errado, mano. Não foi contra o boss, não. Olha isso, velho. Olha o monto dando rato. Ai, Tier. Aguenta aí. Nossa, o level é uma grande diferença de level. Pronto, já foi. Olha lá, censurado. Vamos ver um Glaze Kick aí. Ouch. Pronto. Vamos ver. Incenso cheio. Chuka. Skirt. Big Mail. E Rayden. Rayden. Rayden é bacana, cara. Pro humano... O Dragon Dance, na verdade. Não é o Rain Dance. Não, desculpa. Estava falando errado. Tá, galera. Então é isso, vai. Estava quase amanhecendo. Vamos agilizar a nossa vida. Aí, beleza, galera. Tamo aqui. Estamos exatamente no pântano, né? Então é por aqui que o lindo e maravilhoso é que tem que aparecer. Durante o dia. Então eu vou ficar navegando aqui por cima, né? Qualquer coisa a gente grita. Vambora. Lembrando que ele lembra um pouquinho mais de carpa, hein, velho. Tem Goldin e mais de carpa até agora. Vamos lá. Galera, eu tô voando aqui. Até agora eu encontrei o Carvanha, eu acho. Aquilo ali, ó. Parece uma piranha, tá ligado? Uma piranhinha. Então, até agora foi o que eu encontrei. Vamos lá. Vamos continuando. Olha isso, mano. Até no Ocean aqui encontrei uns lapras aqui, mas nada. Absolutamente nada do Febas, mano. Olha lá o Quagsire aqui, velho. É o maior difícil de encontrar também. Mas vamos lá. Não vou desistir, não. Ó, 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 ó. Encontrei. Encontrei um. Oi. Câmera. Encontrei. Cadê? Aqui. Ele tá escondido. Ele tá escondidinho. Ah, febo. O safado é feio, minha moleque. Aí sim. Só que ela é anã. Tudo bem. Então deu wave. Paralisou. Dei uma mordida de leve. Um packzinho. E, ó, claro que eu trouxe, né, velho. Ih, ela é anã. Ó, o Mephia tá ouvindo eu gravar. Olha a foto de privacidade pra gravar aqui, ó. Capturei de primeira. Claro, né? O Magikarpa da vida. Mano, que legal, galera. Pô, mano, mas foi um rolê. Demorou pra caramba. Mas, ó, vamos aproveitar que tá de dia ainda. Eu vou encontrar o Otofebas. Sai do cérebro, Mephia. Eu quero as Pokémon tudo pra mim. Olha a risada desse maluco. Ah, não. Sai do cérebro. Deixa eu ver. Olha. Vamos lá. Oh, seu Goitir gordão. Ih, pior que é saiu mesmo. Vamos lá. Obrigado. Ok. Ih, galera. Tá rolando um pôr-do-sol aqui, mano. Bom, aproveitar então e bater nesse... Né? Nesse... Psyduck bolado aqui. Amanhã anoiteceu. Pode entrar de novo. Pode entrar de novo. Olha que bandido. Galera. É, o certo seria o ímã, né? Mas... Não sei. Já tá com o Zé, vê se tudo bagunçado, né? Vambora, vai. Vamos ver então. Discharge. Boa. De primeira. Nós temos aqui o... Nós temos aqui o... Vamos ver aqui então. Ela é pequena. Não é anã, mas é pequena. Bom, pelo menos o seguinte. É fêmea. Então a gente pode fazer o cruzamento com qualquer tipo de natureza legal aí, entendeu? A gente pode fazer uns esquemas. Deixa eu ver aqui como é que é os IVs. Uitá, foi errado. Peraí. IV6. Nossa, cara. Ó, HP legal. Ataque legal. E velocidade legal. Gostei, hein? E assim, o restante ali é médio. Fora defesa física, né? Fora defesa física, que é bem ruim. Agora o especial ataque, especial defesa é mais ou menos. O restante ficou legal. O que você falou, eu? Oi, tudo bem? Eu tenho dito. O que que eu disse? Eu tenho dito? Ué, o que que eu disse? Eu não tô entendendo. Vamos lá então. Vou me afiar, galera. Ele comeu um chocolate estragado. Ele tá meio doido. Vamos lá. Pô, eu não consigo subir essa escada, velho. Vamos lá. Colocar esse teme aqui. Nossa, velho. Ó, meu inventário. Eu vou ter que fazer outro inventário, cara. Já lotou. Não tem mais como não. Poxa vida. Tá bom. Vamos dar uma olhada então. O que que a gente pode fazer? Vamos curar, né? Esse febas paralisado. E o que que nós podemos fazer com esse febas, cara? É só febas, na verdade, né? Porque é fêmea. Vamos dar uma olhada em qual natureza seria legal. Peraí. Tá, galera. Dando uma analisada aqui. O que que a gente poderia fazer com o nosso Milotic? Na verdade, que seria a evolução do febas. Tem duas opções aqui. O Milotic, pelo que eu analisei aqui o status dele, ele é um Pokémon que tem bastante ataque físico. O base status é melhor no ataque especial e na defesa especial. E o HP também não é ruim, tá? Mas o HP é quase no base 100. Agora, o especial ataque e defesa passam de 100. Então, pronto. Aí já vê que é um Pokémon que a gente tem que dedicar nisso. Entendeu? Nos especiais ali. Então, só que é o seguinte, cara. Ele tem uma defesa especial muito grande, cara. Muito forte. Me surpreendeu aqui. Mais do que eu esperava. Então, a gente pode fazer isso de duas uma. Ou a gente pode fazer ele, por exemplo, com aquele Sleep Talk, né? Que ele descansa e dá rest. Ele dorme. Ele recupera o HP. Lembrando que ele tá com defesa alta. Então, isso vai demorar a acontecer, né? De precisar fazer o rest. Qualquer um pouquinho. Então, tá. Usou o rest. Dormiu. Usa o Sleep Talk. Na verdade, ele vai ter o Sleep Talk. Então, aí você coloca outros dois ataques legais nele. Um ataque dragão. Alguma coisa do tipo. Sacou? Lembrando que tanto o Febos quanto o Minutica, eles são water. Saca? Eles são água. Então, eu poderia fazer isso. Então, um Sleep Talk que a gente poderia colocar a natureza calm. Que seria... Aumentaria ainda mais a defesa especial dele. Né? E desfavoreceria o ataque físico. Porque a gente não vai usar o ataque físico. Então, seria uma opção. Certo? Então, o Sleep Talk. Outra opção do Milotic. Seria a gente usar ele como um defensor físico também. Já que ele já... Por natureza. Ele tem um base set legal. De defesa especial. A gente poderia, então, colocar ele como uma natureza. Que favorecesse a defesa física. Vocês entendem? E treinasse também ali os EVs do físico. Dessa forma, ele teria as duas defesas fortes. Tá? É claro que a da especial seria muito mais forte. Mas a gente tentaria deixar o do físico o mais próximo possível. E dessa forma, a gente colocaria, então, a natureza bold. Que favorece a defesa física e desfavorece o ataque físico. Entendeu? Então, colocaria mais ou menos isso. Aí, eu não sei se a gente colocaria Rest e Sleep Talk também. Poderia ser, não tem problema. Mas, talvez, a gente colocaria uns ataques pra, tipo, eliminar o inimigo logo de uma vez. Entendeu? E aí, a gente usaria poção e coisas do tipo. Lembrando que, se eu não estiver enganado, me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas, eu acredito que o Febas evolui apenas com aquele Prism Scale, que está lá em casa, que a gente ganhou hoje, né? De final de ano. A gente coloca ele segurando e faz a troca. Ou, ao contrário. A gente troca sem ele estar segurando nada. Aí, na hora que o nosso amigo for mandar ele de volta pra gente, a gente pede pra ele colocar aquele held item. E aí, na evolução ali mesmo, ele já vai fazer toda essa... A evolução, na verdade. Quando você fizer o trade, ele vai evoluir. Agora, deixa eu vir entrar na casa da Marilene mesmo. E deixa eu dar uma olhada nos meus Pokémons. Porque ele é do grupo Dragão, se não me engano, também. Então, eu não sei se eu tenho algum Pokémon, tipo, com a natureza que eu poderia fazer esse brigue certo. Modest, Tentacool aqui, Mude, Você é Brave. Os Magikarp pra... Ah, deixa eu ver se ele brida com os Magikarp. Galera, complicou, mano. Tô olhando aqui, ele brida com os Pokémons, tipo, Water One, né? E não brida com o Magikarp. Então, Pokémons que seriam fáceis encontrar pra ficar capturando, até encontrar uma natureza legal. Se ele é o Slowpoke, o Slowbro, o Seal, Dilgong, Dratini, né? A gente tem bastante Dratini aqui e tal. Então, talvez eu tenha algum, mas eu acho que vai ser... Não, porque a natureza é tudo igual. O Rainbow Ride também não é tão difícil de encontrar. Um pouquinho. O Pelipper lá, o Wing Gun, a gente também é fácil de encontrar. O Kerpish também é fácil. O Crown Daunt é fácil de encontrar. O que mais aqui? É, acho que... Assim, os mais fáceis seriam esses, saca? Então, o Magikarp não serve. Ele não tá no grupo. Deixa eu ver se o Dragonite é killa. Bold! 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 Ignora essa cena. Então tá aí, cara. Ele pode bridar, rapaz. Olha só com o Limby. Maravilhou o Dragonite. Sacou? 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 Ah, mas peraí. Não, esquece. Não pode, não. Não pode. Mas tudo bem. É porque ele é fêmea. Entendeu? Febas é fêmea. Esse aqui é fêmea também. Então, né? Fêmea com fêmea tem que adotar. Não sai filhinho. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer um breed de um Dragonite qualquer, macho, ou Dratini macho, com esse aqui. E esse aqui segurando a Pedra da Eternidade. E aí, até nascer um Dratini macho, vai nascer com a natureza certa por causa da Pedra da Eternidade. Sacou? Então eu teria que fazer isso. Um breed primeiro, pra depois fazer isso. Ih, já que eu faria isso, então eu... É, isso. É, é isso. Ah, mano, que rolê. Não tem outro não, cara. O Lapras não cruza, se não me engano. Deixa eu ver. Esses aqui vão estar tudo careful. Esses Dratini aqui, ó. Tudo careful. Tudo careful. Olha lá. Olha lá. Tudo careful. Tá, deixa eu ver. Não tem mais nada. É, o restante aqui não vai dar... Não, o restante é tudo adotado. É, ele cruza com o Emporion também, mas o Emporion é G, então não serve. E aí, galera? O que vocês... Ah, eu tô toda ela também. Dócil? Não, não. É, teria que ser com isso aqui. Eu teria que fazer um brinde primeiro. O que vocês acham? Coloca no comentário. Eu quero saber a opinião de vocês. E aí, a gente já iria... Ah, tá. Iria atrás do Milotic pra vocês. E aí, pô, né? Fazia o Milotic ali e tal. Se eu gostasse dele, se ele realmente ficasse interessante na... Eu tranquei ele. Olha que sardinha bonita. Né? Então, sei lá. Eu poderia... Talvez levar ele pra... Pra Grande Liga. Talvez. Né? Só talvez. Então, galera. Por favor, coloquem no comentário a sua opinião. E também coloquem no comentário o seguinte. Qual é o nome do nosso Febas? Lembrando que ele vai transformar no Milotic. Milotic é tipo uma cobra da água. Então, levem isso em consideração pra colocar o nome dele, por favor. Tá bom? Então é isso, galera. Vou nessa. Um grande abraço. Feliz Ano Novo pra cada um de vocês. E lá pra segunda-feira... Sem entre segunda e terça, eu volto pra Gameplays aí. Porque eu também vou curtir o meu Ano Novo aqui com meus amigos. Inclusive, o Muriloa, né? E a Muriloa, eles estão aqui em Curitiba. Entendeu? A gente vai passar junto aqui. Eu quero curtir meus amigos aqui. Tá bom? Valeu, galera. Um forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu. E... Feliz Ano Novo. Fui! Fui!